E como é gerenciar tantas unidades especializadas assim, né? Os desafios, né? Então, rapaz, eu digo pra você que a gente já trabalhou em batalhões de área, né? Como, por exemplo, o 25º, que eu comentei agora há pouco. Então, quando você tem um comando regional, claro que ele tem áreas distintas, né? Então, não é a mesma coisa o 20º batalhão com o 12º batalhão, porque são áreas um pouco diferentes. Mas o trabalho que eles desenvolvem é igual. Então, você tem um protocolo, você tem um padrão pra gerenciar esses batalhões. Ali no CME, é um filho diferente do outro, amigo. Ali, um falando, cada um falando uma língua, entendeu? Imagina você comparar um batalhão aéreo com um batalhão Rony. Não tem nada a ver. Um batalhão aéreo, você vai ter piloto e tripulante operacional. O cara que tá sempre em helicóptero, avião. O cara só fala de aviação. A língua dele é essa, sabe? Você tem um batalhão Rony. Você tem que conhecer o trabalho de cada um pra que você consiga gerenciar e você conhecer a peculiaridade e até mesmo aqueles entremeios humanos, né? A vaidade que existe entre cada um deles, né? A competição que existe entre cada um deles pra que você consiga fazer com que eles trabalhem em harmonia e principalmente na hora que você precisa de todos eles juntos, que eles se transformem na máquina de guerra que você quer que eles sejam. Eu digo que eu sou um cara de muita sorte, porque a minha carreira foi se encaminhando, né? Então isso não é uma questão... Ah, é uma competência minha. Eu digo que é sorte porque a minha carreira me encaminhou pra fazer alguns cursos e trabalhar em algumas áreas que me levaram ao CME hoje, conhecendo essas unidades. Então eu tive a oportunidade no começo da carreira ser comandante de pelotão Rony, que foi a minha porta de entrada na companhia de choque. Depois eu fiz curso de operações especiais. Com o curso de operações especiais, eu consegui trabalhar há muito tempo embarcado em aeronave, que na época não existia um BP Moa, os helicópteros eram da casa militar, eram piloto civis, e quem fazia policiamento dentro da aeronave com piloto civil era um cara do COE. Então eu voava nas aeronaves, aí você tinha operações fronteira, porque não tinha o batalhão de fronteira, ele não existia, então quem ia pra lá era a companhia de choque, a gente ficava 15 dias, 20 dias na fronteira, operando na fronteira, né? E eu fiz vários controles de distúrbios civis na companhia de choque também. Então eu atuei na parte de policiamento de choque. Então tudo isso como tenente foi uma sorte pra mim, porque hoje como tenente coronel eu tô comandando esses batalhões dentro de especialidades que quase todas eu atuei de uma forma ou de outra, né? Eu acho que de todas as unidades, né, que hoje nós temos a companhia de operações com cães dentro do BP Choque, que ela tá pra se tornar independente também. Ela vai se tornar uma unidade independente. Eu não fui sinotécnico, ou seja, eu não tenho curso de sinotecnia pra eu adestrar, preparar um cão. Mas fiz várias buscas em mata com o cara com o cachorro do meu lado e eu sei como é que ele opera. Porque ele tava do meu lado, a gente tava fazendo a segurança e ele com o cão de faro procurando marginal no meio do mato. Então pra mim, eu diria o seguinte, né, que em nenhum dia da minha vida no CME eu trabalho. Isso pra mim não é um trabalho, né? Isso aí pra mim é um prazer. Então quando você tá num trabalho que pra você é um prazer, você não trabalha nenhum dia na tua vida, né? Sempre são dias bons, né? Com certeza. É assim que eu penso.